Fortnite sempre foi um jogo que meu PC se matava pra conseguir rodar ele direitinho E depois das coisas que eu fiz, posso dizer que deu uma bela de uma melhorada Antes ele rodava em uns 80 FPS, a 90, mais ou menos isso E também do nada ele travava, ele dava umas travadas assim, bem rápida e isso era um pouco chato E depois eu fiz algumas coisas e mudou, o FPS pra mim subiu bastante e o desempenho melhorou também Se não me engano o FPS agora tá de 150, por aí, e as travadas sumiram E lembrando que eu tava gravando e tava com o computador de FPS na tela Por isso que também o FPS não subiu tanto assim Mas de qualquer forma o FPS subiu e deu uma boa melhorada Então lembrando que eu tava gravando, tá? Quando eu não tô gravando, ele fica lá por 150 FPS, 160, por aí, nessa média, entende? Então ficou bem legal, eu curti bastante Então no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz e como consegui melhorar o desempenho do meu Fortnite Inclusive melhorou em outros jogos também, melhorou o desempenho do meu computador em geral Eu tô com um canal secundário de jogos, eu ainda não postei nada lá, mas já já eu vou postar Lá eu vou postar gameplays engraçadas ou coisas que envolvam jogos Então me ajuda lá Esse canal aqui chegou a 20 mil inscritos e já já eu vou postar um vídeo em comemoração a isso E eu tenho certeza que vocês vão gostar Porque é uma coisa pras pessoas que tem PC fraco ou pouco desempenho Agora a nossa nova meta é 21 mil inscritos Então me ajuda aí, se inscreve no canal e deixa o like também Mas enfim, eu sou o Gust e seja bem-vindo a mais um vídeo Bom rapaziada, aqui no computador é o seguinte Eu vou estar mostrando pra vocês o que eu fiz que mudou e que me ajudou aqui a melhorar o desempenho Como eu acho que é muita coisa e pro vídeo não ficar tão longo, vai ter algumas partes que eu vou mostrar rapidinho Então presta atenção Então caso você tenha alguma dúvida ou alguma coisa também, deixa aí nos comentários que eu ou algum outro inscrito vai estar te respondendo Mas enfim, aqui no computador o que eu fiz foi o seguinte Abre aqui o seu Windows Explorer, o seu explorador de arquivos Aqui em cima na barra de pesquisa dele, na barra de endereço aqui onde fica as coisas Sem ser essa barra de pesquisa aqui, a outra Vocês não estão colando esse comando aqui Na verdade é o endereço aqui onde fica uma pastinha aqui do Fortnite Então vai aí na descrição e copia e cola aqui Aí vocês vêm e dão um enter No meu caso vai dar um erro, porque o meu Fortnite ele não fica no disco local C Ele fica no D Então é só eu vir aqui, colocar novamente e trocar esse C aqui ó Pelo D e dão um enter Aqui eu vou descer um pouquinho, eu vou descer um pouquinho até chegar nessa parte aqui Vamos estar mexendo nesses 4 aplicativos aqui do Fortnite Vamos fazer o que neles? Clica aqui no primeiro com o botão direito Aí vem aqui em propriedades Aí vem em compatibilidade E marca essa opção aqui, desabilitar otimizações de tela inteira Isso aqui pode estar te ajudando, tá? Então marca essa opção e dá um aplicar e dá um ok Aí faz a mesma coisa que nos outros 3 Bom, feito isso, em alguns computadores isso pode dar certo, em outros não Mas aí depende do seu computador também e das suas peças Mas enfim Mas enfim, o próximo passo é o seguinte Eu vou estar deixando um link aí na descrição Pra vocês estarem baixando essa pastinha aqui, tá? É o link que vai estar no Mediafire Ou então no Google Drive Em um dos dois Aí vocês vão lá e baixam ela Aqui nessa pastinha Aqui nessa pastinha tem vários arquivos importantes Pra gente estar mexendo aqui no computador E que vai estar ajudando muito aqui o Fortnite Então vai aí no link e baixa ela Deve ser o primeiro link do comentário fixado ou da descrição É só procurar aí o que vocês acham Mas enfim, aqui nessa pastinha tem muita coisa que vamos estar usando Mas antes de mexer aqui, vamos fazer uma coisa importante Que é criar um ponto de restauração aqui no computador Pra caso alguma dessas configurações dê um erro no seu computador Você conseguir voltar como estava antes Ou então pra caso você não queira Ou então pra caso você não tenha gostado de como ele vai ficar Ou algo do tipo E aí com esse ponto de restauração Vocês podem voltar como estava antes Então é bem importante fazer um ponto de restauração aqui Bom, tem... Bom, tem esse System Restore Point Que é próprio aqui do computador, tá? É só clicar duas vezes Aí vai abrir aqui essa janelinha aqui no seu computador Pra você estar criando o ponto de restauração Aí é só vir aqui em criar Eu vou estar colocando aqui o nome de Mais FPS Fortnite Dessa forma aqui Mas você escolhe o seu nome aí que você quer Feito isso, é só clicar em criar E aí pronto Assim que criar vai dar essa mensagem aqui Falando que foi feito com êxito Aí é só vir aqui em fechar E aí depois que vocês mexerem aqui nas configurações Mexer nas coisas que eu vou mostrar E caso vocês não tenham gostado de como ficou Ou se deu algum erro no seu computador E vocês querem voltar como estava antes É só vir aqui em restauração do sistema Aí vocês vir aqui em avançar Aí vai estar aqui o nosso ponto de restauração Mais FPS Fortnite Aí clica nele Aí vem aqui em avançar Aí daqui pra frente Vocês conseguem fazer sozinhos É bem simples, tá? Então vocês conseguem fazer Mas enfim Criando o ponto de restauração Vamos fazer uma coisa importante Vamos começar aqui Vamos começar aqui pelo BAT Tá? Que são alguns pontos BAT Que podem te ajudar Que ele serve pra estar limpando o seu computador Então clique aqui no primeiro com o botão direito Vem executar como administrador Aí ele vai começar a limpar aqui Aí aqui ele limpa bem rapidinho Tá? Esse aqui ele limpa o DNS do seu computador Esse outro aqui ele serve pra estar limpando Arquivos inúteis Então clica aqui no botão direito Aí vem executar como administrador Aí é só esperar aqui Ele tá limpando aqui Os arquivos inúteis Assim que terminar ele vai falar aqui pra pressionar qualquer tecla Pra continuar Então você clica aqui em qualquer tecla E aí vai fechar E aí faz o mesmo esquema aqui no próximo, tá? Clica nele com o botão direito Aí vem executar como administrador Aí é só esperar aqui ele terminar Ele terminou aqui já É bem rapidinho Aí clica aqui em qualquer tecla de novo E aí ele vai fechar Isso aqui eu recomendo que vocês usem semanalmente Tá? Ou diariamente Vai do seu gosto No meu caso eu uso essa parte aqui Uma vez por semana Já tá ótimo Bom, o próximo é o HD e SSD Aqui tem dois comandos Que servem pra estar melhorando o tempo de leitura Do seu HD e SSD É mais ou menos isso, tá? Então ele vai estar ajudando também no desempenho Consequentemente pode ajudar Então vamos estar usando também Se no seu caso você tem um HD Você vai usar esse aqui No meu caso eu tenho um SSD Então eu vou usar só isso aqui, tá? Então clica aqui no seu Certinho com o botão direito Aí vem aqui em executar como ADM E aí pronto, tá? É bem rápido Nem acontece nada É bem rápido mesmo É tão rápido que nada nem pra ver o que acontece Mas enfim Mas enfim Feito isso É só voltar aqui Aí o próximo é o Regedit Aqui tem algumas coisas do Regedit Pra gente mexer Então esse DVR aqui É uma coisa que fica em segundo plano no seu computador Consumindo processos E pode estar arruinando aí O desempenho dele Então vamos estar Então vamos estar clicando duas vezes aqui Pra executar E clicar em sim E dar um ok Faz o mesmo esquema aqui no outro Clica duas vezes Clica em sim E dar um ok O próximo é esse aqui Disable Power Throttling Isso aqui é importante também Então clica em duas vezes Clica em sim E dar um outro ok Vem aqui em Game Optimization Isso aqui vai estar Isso aqui vai estar desativando E ativando algumas coisas no seu computador Que envolve os jogos aí Os games Isso aqui não vai estar mudando nada, tá? Tirando nada e nem coisa do tipo Isso aqui vai estar ativando a melhorar o desempenho Então executa isso aqui, tá? Clica duas vezes Aí clica em sim E dar um ok O próximo é o mesmo esquema Clica duas vezes Clica em sim E dar outro ok Aqui mexemos em algumas coisas importantes A serem mexidas no computador Nada que pode dar defeito Ou coisa do tipo Então isso aqui Pode relaxar Que isso aqui não dá nenhum problema Bom, o próximo é esse aqui, tá? Teclado e mouse Isso aqui serve pra estar tirando O input lag aí do seu teclado E do seu mouse Então pode estar ajudando também Pode estar dando meio que Uma sensação ali de mais rápido Por conta disso Então é bom fazer isso aqui também Bom, vem aqui no primeiro Zable Searching Então clica nele duas vezes Clica em sim E dá um ok Zable Prefet Isso aqui são arquivos Que ficam no plano, tá? Que são inúteis também Então esse aqui vamos desabilitar também Clica duas vezes Clica em sim E dá outro ok Aqui em Keyboard Quiz Size Isso aqui vai estar diminuindo O tempo de resposta do seu teclado Então pode ajudar também Então clica duas vezes Clica em sim E dá outro ok O próximo é Menu Show Delay Clica duas vezes Clica em sim E dá outro ok O mesmo esquema que nos outros dois Mouse Fix Clica duas vezes Clica em sim E dá outro ok Mouse Quiz Size O mesmo esquema Clica duas vezes Clica em sim E dá um ok E aí feito isso Vocês vão estar sentindo Uma melhora no seu teclado E no seu mouse No tempo de resposta Ou talvez não Talvez já estava Talvez já estava ali no máximo Já o tempo de resposta No meu caso Eu sinto bastante no teclado Tá? Porque no meu mouse Ele já está no máximo Ali do tempo de resposta E não dá para aumentar mais que aquilo Mas no teclado Eu sinto sim uma bela diferença Mas enfim Tem essa parte aqui de importante Tá? Aqui nessa parte importante É um aviso que eu deixei para vocês Que o pack Ele não foi produzido por mim Tá? O pack ele não é meu Mas eu que juntei tudo E foi eu que Organizei certinho Inclusive tirei algumas coisas Que eram ruins para o computador Mas enfim Mas enfim Está aqui embaixo os créditos São youtubers gringos Eu achei esse aqui para a internet Então eu estou deixando aqui Os créditos deles Muita gente não ia deixar Mas eu estou deixando aqui Os créditos para eles Porque são legais Alguns vídeos deles Então está aqui os créditos deles Enfim O que sobrou aqui Foi o Power Plan E o Apps Vamos ver aqui no Power Plan primeiro Aqui em Power Plan Talvez não esteja o nosso desempenho seu Então deixe o nosso desempenho Pode deixar nele Então caso não esteja Ele deve estar aqui escondido Assim aqui embaixo Então clica aqui em mostrar Planos adicionais E ele vai aparecer aqui embaixo No meu caso Como eu estou usando Ele está aqui em cima Mas geralmente ele fica aqui embaixo Mas enfim Você vem e clica nele Para escolher Para ter certeza que o Windows já trocou O plano de energia É só fechar aqui E abrir novamente E aí é só ver aqui Se está ou não No meu caso já está Então feito isso É só vir aqui Em alterar com a variação do plano Aqui eu deixei em nunca Beleza Aí vem aqui em alterar Com a variação de energia avançadas Aí que vocês descem aqui E vem aqui E gerenciamento de energia do processador Aqui em estado mínimo Deixe em 100 Aqui em estado máximo Deixe em 100 também Caso você tenha uma placa de vídeo da AMD Vem aqui ó Com a variação de energia Da placa de vídeo AMD A AMD Aí você abre aqui ela E abre de novo Aí vem aqui E deixa aqui em maximizar desempenho E feito isso Dá um aplicar E dá um ok E aí pronto É só você clicar aqui Em salvar alterações Caso dê para clicar Aí depois pode fechar Bom Mexemos aqui em quase tudo Agora falta aqui só o app Então vem aqui em apps Aqui tem aplicativos Que eu recomendo que vocês usem Tá Bom O primeiro aplicativo É para quem tem placa de vídeo Então se você tem placa de vídeo Abre ele aqui Igual eu estou abrindo aqui agora Bom Deu erro Porque eu esqueci de executar Como administrador Então executa ele como administrador Pronto Agora sim Bom Aqui é o seguinte Vocês vão descer um pouquinho Até encontrar a sua placa de vídeo No meu caso a minha está aqui em cima Aqui ó A AMD Radon RX 580 Que eu tinha comprado na AliExpress Para estar fazendo um vídeo para vocês Mas enfim Existe uma coisa chamada MSI Que é uma coisa que Faz com que a sua placa de vídeo Tenha o melhor desempenho ali Quando ela está sendo mais usada É meio que isso Tá Não é 100% isso Mas é meio que isso Mas enfim Verifica aqui se a sua está ativa No meu caso Já está ativa Ela já vem ativa de fábrica Mas tem algumas que tem isso Mas não vem ativa Eu não sei por que sinceramente Mas tem algumas que não tem Mas enfim Se a sua estiver ativa aqui Se a sua não estiver ativa É só vir aqui e ativar Tá Deixa ativado assim ó E aí deixando ativado É só vir aqui em cima em Apple Tá Para aplicar E aí não mexe mais em nada Porque se mexer aqui em alguma coisa a mais Pode danificar aí o desempenho Então não mexe mais em nada Só deixa aqui em MSI Ativo E aí dá um aplicar E aí pronto E aí pode fechar Bom O próximo aplicativo que não precisa instalar É esse aqui tá Um Park CPU Aí você vem e abre ele aqui Aqui vai estar mostrando qual que é o seu plano de energia Que no meu caso é o alto desempenho Que a gente tinha colocado agora há pouco Mas enfim Mas enfim Não precisa mexer nisso aqui Aqui em Core Park Index Deixa em 100% Caso não esteja Geralmente tá sempre em 100% Bom Vem aqui em Um Park All Esse Um Park Ele faz o que? Ele faz com que o seu Windows Use todos os Cores do seu processador Tá Comece a usar certinho os Cores Porque tem alguns computadores Que às vezes O Windows Ele não usa certinho O seu processador Da forma que tem que ser usada Enfim Esse Um Park CPU serve pra isso Algumas pessoas Não sentem muito de diferença Mas outras sentem Eu acho que depende mais do computador Mas enfim Clicando em Um Park É só dar um OK aqui E aí pronto E aí pronto É só dar um refresh aqui ó Pra ter certeza se dá certo mesmo Aí você dá um aplicar aqui Aí pode fechar aqui Agora o próximo programa É o Process Laço É um programa que serve pra fazer O seu computador Dar mais prioridade Pra algum aplicativo específico Então é um programa bem interessante Pra se ter aí no computador Você não tem que instalar ele Pra instalar é só executar aqui E clicar em OK E vir aqui em Eu Concordo E dar um próximo E vir aqui em Instalar No meu caso eu já tenho Então não vou instalar ele Bom rapaziada Com o Process Laço aberto aqui Agora vocês vêm aqui E abrem o Fortnite Tá Então no meu caso aqui Eu vou abrir o Fortnite E eu já volto aqui Bom rapaziada Com o Fortnite aberto Agora é só voltar aqui no Process Laço Aqui no Process Laço É o seguinte Vou descer Até encontrar o Fortnite aqui No meu caso Ele tá bem aqui embaixo Tá Esse aqui ó Fortnite Launcher.exe Clica nele com o botão direito E vê se tá marcada Essa opção aqui Induzir o modo desempenho Se tiver marcado Deixa assim mesmo Bom Vem aqui em Prioridade CPU Vem aqui em Atual E deixa aqui em Alto Clica de novo Clica de novo com o botão direito Aí vem em Prioridade CPU Vem aqui em Sempre E deixa aqui em Alto Clica de novo com o botão direito E aí verifica aqui ó Se tá em Alto No meu caso tá em Alto os dois Então tá certo Vem aqui agora em Afinidade CPU Vem aqui em Atual E verifica ó Se tá tudo habilitado No meu caso aqui tá tudo habilitado já Aqui em Sempre Vem também aqui ó Se tá habilitado Agora vem aqui em Prioridade de ES Vem aqui em Atual E deixa aqui em Alto Agora vem aqui em Sempre E deixa aqui em Alto também Aí vem aqui e marca essa opção aqui Tá Excluir do Pro Balance E aí deixa ela marcada E aí feito isso Vem aqui em Principal E marca essa opção aqui Tá Gerenciar processos de todo usuário Marca essa outra opção também Pro Balance habilitado E também marca essa outra aqui Modo desempenho habilitado Marca essas três opções Aqui em Perfil de Energia Deixa aqui em Alto desempenho Ou então Deixa aqui em Alto desempenho Ou então deixa no deles mesmo No meu caso aqui Vou deixar no que eu já tenho né Que é Alto desempenho E aí pronto Caso vocês queiram fazer Com os outros aplicativos aqui também Esse aqui ó Esse Fortnite Client Esse Epic Games Launcher E esse outro Epic Webber Helper Vocês podem fazer também Ou então pode fazer com qualquer outro aplicativo Agora vocês podem fechar o Process Laço Mas lembrando que ele tem que ficar aberto aqui em Segundo Plano Tá Deixa ele aqui aberto em Segundo Plano sempre Então sempre quando vocês iniciarem o computador Deixa ele aberto aqui Tá Porque assim ele vai fazer com que dê prioridade Para os aplicativos que você escolheu Para dar prioridade E enfim